A Saudade Andou Comigo E através do som da minha voz No seu fado mais antigo Fez mil versos a falar de nós Troçou de mim a vontade Sem ouvir sequer os meus lamentos E por capricho a maldade Correu comigo a cidade Até há poucos momentos Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é pranto e dor Se empaga a saudade existe A saudade não dói tanto amor Mas enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas Em pagar as saudades minhas Mais saudades do que eu Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Então, eu dou um amor Já me deixou, foi邪 Muchas paz Eu queria ser a árvore tosca e densa Queria do mundo vão e até da morte Mas o mar também chora de tristeza As árvores também, como quem reza Abre aos céus os braços como um crente E o sol altivo e forte ao fim de um dia Tem lágrimas de sangue na agonia E as pedras essas pisas toda a gente Pisas toda a gente Mas o mar também chora de tristeza As árvores também, como quem reza Abre aos céus os braços como um crente E o sol altivo e forte ao fim de um dia Tem lágrimas de sangue na agonia E as pedras essas pisas toda a gente Pisa Abre aos céus os braços Abre aos céus os braços